Jefferson, seu estabelecimento foi todo prejudicado, você perdeu tudo? Perdi produto, compreensor, ele queimou a bomba de água, tinha um carro meu ali também, pegou o carro também. Foi bastante prejuízo, viu? Bastante, Fernanda. Agora me explica, como que você ficou sabendo que tinha subido? Quem que entrou em contato com você? Foi pelas redes sociais. A minha esposa falou para mim, já está subindo, está subindo a água lá, a gente pegou e desceu. Chegou aqui e já não tinha mais o que fazer, tinha pegado tudo. Aqui já faz uns anos, você também há uns 3, 4 anos atrás teve um grande prejuízo. Agora novamente, nesse meio tempo, falaram que foi feito coisas aqui na beira do rio, para a água não subir, até mesmo um sensor. Os vizinhos, você também me disse que o sensor ontem não apitou, seria a função dele? É, não apitou. Tanto que na hora que eu desci aqui, os caras da Defesa Civil falaram para mim que não ia, falaram, não vai subir mais, vai ficar aí. Fiquei mais calmo, fui embora. Aí chegando de manhã, estava esse jeito, esse transtorno, bagunça. E a questão da Prefeitura Municipal, da última vez ela deu algum respaldo, como que é? Não, até hoje, faz 9 anos que eu estou aqui, a gente nunca recebeu nada. Faz acho que umas 6, 7 enchentes, sempre tomando prejuízo, nunca recebemos nada. Isso desanima de ser um empreendedor aqui na cidade? Ah, desanima, né, porque, no caso hoje eu não trabalhei, amanhã eu também não vou trabalhar, eu vou ter o gasto, que vai ter que mexer com encanamento, que prejudicou, parte elétrica, é um prejuízo. Você estima aí um valor? Ah, no momento ainda não, mas é um pouco, eu calculo mais ou menos que não vai ficar barato não, Fernanda. Por motivo de ter pegado o compressor, bomba d'água, pegou o carro ali também, totalmente, acho que o carro deu até a perda total. Não sei calcular mais ou menos quanto vai ficar. Música 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 A CIDADE NO BRASIL